É o final da Odisseia Terrestre Eu sou Adão e você será Minha Pequena Eva! Meu Amor! Eu sou Adão e você será Minha Pequena Eva! Meu Amor! O nosso amor na última astronauta Meu Amor! Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Meu Amor! Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá Meu Amor! Meu Amor! Olha só! Hoje o sol não apareceu E é o fim Da aventura humana na Terra Meu planeta Deus Onde iremos nós dois na Via de Noé Olha bem meu Amor! É o final da Odisseia Terrestre Eu sou Adão e você será Vem! Minha Pequena Eva! O nosso amor na última astronauta Além do infinito eu vou voar Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Pho Tchoo e um rio Pho Tchou Madagascar Uh! Toda a Terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha, vi meu amor É o final, não te segue a terrestre Sou Adão e você Sou vocês o final Minha pequena Eva Eva, meu amor Minha pequena Eva 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 Minha pequena Eva